A gente vai fazer mais duas canções A próxima canção tem uma canção do Grupo Berlim No qual nós somos fãs de coração É um grupo que nos ensinou muita coisa E ultrapassou os limites da musicariedade, da diversão E trouxe mais um lado que deixou ao lado do meu amigo E esse grupo é um exemplo Pra todos nós, quem quisesse de alma de bom Por favor siga o Berlim O grupo lá de Okinawa, o grupo lá de Okinawa Bastante bacana E qualidade de incrível Vamos apresentar agora, qual música tem a venda? Sanchi no Hanata Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto